O que é que é a primeira vez? O que é que é que é a primeira vez? O que é que é fácil? Já vai com as mãos? É normal que... Estinha mais à vontade. Pode-a-que cagá-la... A gente tira lá umas copas de um seco de vegetal Então, como é que vai? Bom... Deu... Deu...